A CIDADE NO BRASIL 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 Abreha do fundo está chegando Abreha do fundo estiver chegando Abreha do fundo estiver chegando É o melhor que o tempo de poder chegou Sabe sonhar, o tempo de morrer Corre pro Senhor e vai! O tempo de gritar chegou O tempo de gritar chegou O tempo de gritar chegou O tempo de pular O tempo de gritar chegou Olha só Sou o meu amado Vamos lá Sou o meu amado Vamos lá Sou o meu amado Vamos lá Eu sou o meu amado 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 E é o meu amado Devotação, não me canto e se declara, vai! Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Eu sou o meu amado Vamos lá, eu nasci, ó! Eu sou o meu amado Quero ouvir vocês Vamos lá Só o meu amado Sou o meu amado Sou o meu amado Sou o meu amado Vamos lá Eu sou o meu amado 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 Eu sou o meu amado